Alô, você que vai a São Paulo fazer compras, 25 de Março, Santa Efigênia, Nubras, vou dar a dica de hotéis pra vocês, principalmente se você organiza excursões, gente, olha só, esse aqui é o Hotel Planalto, já me hospedei aqui, é no centro de São Paulo, mas pra chegar Nubras é rapidinho, esse aqui é o Nacional Express, também um ótimo custo-benefício, inclusive, ah, Fernando, mas eu não vou de excursão, eu vou de carro, então vou dar a dica boa pra você também. Sempre tem a opção de você estacionar aqui, ó, o estacionamento aqui, gente, segurança, tranquilidade, centro de São Paulo, hein, gente? Ah, onde é que eu tô? Eu tô na Avenida Casper Líbero, são três hotéis da mesma rede nacional, que é uma rede que tem excelência nos serviços. Vou mostrar essa esquina aqui, gente, como é fácil. Nesse hotel, você vem caminhando a pé, ó, chegou aqui, já é a Santa Efigênia, gente, é um polo de eletrônicos que tá aqui, ó, aqui está, câmeras, celulares, filmadoras, câmeras de segurança, e aqui está a Igreja Santa Efigênia, você vai se localizar por ela. Bem em frente a essa igreja está mais um hotel da rede, que é esse daqui, ó, o São Paulo, hein, que é muito style, gente, ele é antigo, preservado, reformado, e vale a pena. Também tem estacionamento aqui do lado, hein? Também tem estacionamento aqui do lado. Como é fácil chegar, veja você como é fácil chegar na 25 de março. Chegando nesse hotel aqui, ó, você tem aqui um viaduto, ó, vou andar já já aqui, só vou mostrar pra vocês, ó, esse é o Viaduto Santa Efigênia. Nesse viaduto aqui, chegou lá no final dele, já é a Igreja de São Bento, a Estação São Bento, desceu a ladeira Porto Geral, já está na região da 25 de março. Você vai ter ótimos preços, ótimas condições pra você se hospedar em grupos, que é mais importante, e eu vou deixar aqui um cupom de desconto pra você em qualquer um desses hotéis. Tanto o São Paulo Inn, que é esse daqui, bonito, já me hospedei aqui também, hein, tanto nesse quanto no Nacional aqui, e também no Planalto, que é esse que está vendo aqui. Gente, aqui na região tem várias atrações. Aquele Sampa Sky é muito legal, tenho foto lá também no Sampa Sky, muito bacana. Se você vier andando por essa rua aqui, ó, já está num dia de folga lá, você vai sair na Galeria do Rock, por aqui você pode chegar também, sabe onde? No novo Anhangabaú. É muito legal, vale a pena. Por aqui, pelo viaduto Santa Efigênia também, você vai até o Farol Santander, que é um ponto turístico, você vai acessar outros pontos muito legais em São Paulo, onde você vai fazer fotinhos bacanas, um passeio inesquecível, vale a pena. É a dica de hotel na região central. E por que eu falo isso? Pra você, meu amigo, minha amiga, que vai pro Brás. Mas, no Brás, os hotéis são caros e não tem aquele serviço caprichado. Eu vou falar pra você, você pode ficar num hotel como esse aqui, pelo mesmo valor, você vai ficar no Brás, em um hotel que não tem café da manhã, que não tem ar-condicionado, meu amigo, minha amiga, vale a pena você então escolher. E se você vem pra excursão, você que organiza, pode conversar com eles que vai sair negociação boa pra colocar a sua excursão aqui, como você viu naquela imagem lá. Vou voltar naquela imagem lá, olha só. Vou voltar aqui nesse Hotel São Paulo. No dia que o Google passou aqui, eu vou mostrar pra vocês. Galerinha tá aqui, já aguardando as coisas, pra ir embora no ônibus. Olha ali a igreja que eu mostrei. Tá vendo que tranquilidade? Então, se você vai se hospedando nesses hotéis, tem toda essa tranquilidade, essa facilidade de comprar eletroeletrônico na Santa Figênia, ir a 25 de março também fazer suas compras, pode ir na Pagé, ou pode ir no Brás fazer as compras também, de madrugada, de Uber, de táxi, que é tranquilo. Centro de São Paulo é a minha dica pra você. É mais barato, é mais vantajoso e você ainda aproveita pra fazer turismo. Cupom de desconto, vou deixar aí pra vocês também. É só digitar lá no site, quando você acessar, ou o site da Rede Nacional, ou São Paulo In, ou Planalto, ou então o Nacional Express ali, que você viu na imagem anterior. Chegou lá, gente, vai colocar Promo Carriel. Promo Carriel. E aí, com certeza, você vai fazer um ótimo negócio. Quer economizar em São Paulo? Quer ficar num hotel de qualidade? Então aproveita essa dica, faça turismo, se hospede bem e tenha toda tranquilidade nas suas compras. Um abraço, deixa aquela curtida, se inscreve aí. Até a próxima, hein, gente? Tchau!